O respeito e preocupação para com os nossos clientes e colaboradores leva-nos a tomar medidas de forma a manter os compromissos e salvaguardar os interesses de ambos. Continuamos aqui para o acompanhar. Na Keitano Motors, as medidas para continuarmos a trabalhar e a servi-lo em segurança são muitas. Os espaços comerciais estão encerrados, mas as nossas equipas estão disponíveis e prontas para o ajudar. Por telefone ou através das plataformas digitais, pode obter informação sobre viaturas novas, seminovas e usadas. Seguindo as mais rigorosas normas de higiene e segurança, mantemos os serviços da oficina em funcionamento para situações de visitas inadiáveis, como recepção de viaturas de profissionais fundamentais no atual contexto e outros serviços de manutenção programada ou diagnóstico que impliquem a segurança da viatura. Existem novas regras de utilização do espaço em que o acesso à recepção da oficina foi organizado tendo em conta as recomendações da OMS e da DGS, seguindo as mais rigorosas normas de higiene e segurança. E para que não saia da sua casa, está disponível o serviço de recolha ao domicílio da sua viatura. Entregá-me-la devidamente higienizada. Privilegiem os meios digitais para nos contactar e fique o mais possível em casa. Legenda Adriana Zanotto